Ricardo, Ricardão, professor, ainda não vendi toda a minha produção do Banco do Brasil. Acredita que o risco de ingerência do governo está aumentando? Olha, eu vi ele comentando ali que quer que o Banco do Brasil empreste mais dinheiro, a presidente falando disso, a presidente do Banco do Brasil, mas assim, eu não vejo, eu vejo a possibilidade de bravata, mas a lógica da ingerência com relação ao Banco do Brasil continua a mesma de antes. Quando você tem Petrobras, a Petrobras é a única forma que eles têm de lidar com, de inferir, de influenciar em preço de combustível, é a única forma que eles têm de fazer grandes investimentos usando o capital que vem de extração de petróleo, assim como eles tentam mexer na Vale, por quê? Porque é uma opção que já foi do governo, já foi, já estava muito tempo atrás, e que eles têm algum nível de influência por causa da Previ e por causa de pressão, porque eles regulamentam o setor, que eles têm alguma chance de meter o BDL, e eles só conseguem fazer o BDL através daquilo. Por que o Banco do Brasil, eu não vejo com esse mesmo risco? Porque no caso do Banco do Brasil, ele tem caminhos muito mais fáceis, muito mais fáceis e tão agressivos quanto sem ter que meter a mão num banco e criar um baita de um pipino, um baita de um problema, por meter a mão em banco que é estatal, mas que tem participação forte de capital privado. Então, assim, ele não tem uma outra opção, tirando a Petrobras, para se aproveitar a extração de petróleo, especialmente naquele porte, daquele tamanho. Mas ele tem a Caixa Econômica Federal, ele tem o BNDES, que poderiam ser usados como braço financeiro do governo, como instituições financeiras trabalhando para o governo, sem ter que meter a mão e se estressar com a questão do Banco do Brasil, certo? Porque se ele mete a mão no Banco do Brasil, a chiadeira vai ser gigantesca e você vai ter justamente o mesmo reflexo que ele está tendo de... Fez uma reunião hoje para tentar lidar com a imagem que está sendo criada. Por quê? Porque está fazendo besteira atrás de besteira e está queimando o filme. Ele não precisa, no caso de querer um braço financeiro para emprestar, para fazer o diabo que ele quiser, ele não precisa do Banco do Brasil. Ele pode fazer através da Caixa, que tem tamanho suficiente, ele pode fazer com o auxílio do BNDES, que tem tamanho suficiente. Então, eu não vejo porquê que ele iria querer meter a mão no vespeiro do Banco do Brasil tendo outras opções. Sempre existe a possibilidade da insanidade de tomar conta e ele ir para cima? Sempre existe. Mas eu não vejo como... Eu não vejo sendo suportado pelo básico da racionalidade. Que ele pode tentar e falar e fazer acontecer? Pode, assim como ele falou e fez acontecer com relação ao Banco Central. Mas uma coisa é falar de algo que vai dar um reflexo muito negativo, como meter a mão ali na questão do Banco Central, que foi falado por um ano inteiro. E outra coisa é efetivamente fazer, que é o que eles estão fazendo na Petrobras. É de efetivamente meter a mão. Ali na Petrobras, eu não via como impossível. Por quê? Porque a única chance que ele tem de meter a mão em dinheiro de extração de petróleo é através da Petrobras. Agora, no caso do Banco do Brasil, é reforço. No caso do Banco do Brasil, você tem outras opções para o governo de fazer... Bom, a Dilma, a perda do lado da Dilma não foi no Banco do Brasil. Foi na Caixa Econômica, certo? Por quê? Porque é muito mais fácil fazer uma operação estatal de capital fechado ali. Agora a gente tem a seguradora do lado de fora, mas a seguradora é um braço ali que não seria impactada comigo querendo usar o banco, a Caixa Econômica, para fazer política pública. Então, eu não vejo por que ele faria através do Banco do Brasil. Então, eu não vejo isso como um grande risco. A possibilidade sempre existe. Não foi por causa disso que eu larguei o ativo, certo? Eu liquidei o ativo porque eu vi que, olha, daqui para frente, é um crescimento ali acompanhando a entrega orgânica do banco. Deve ser muito mais devagar e não sei o quê. Mas, assim, o banco não foi largado por causa do aumento de risco de ingerência. Eu ainda vejo em instituição financeira que o governo tem outras opções que não envolvem ter que meter a mão no Banco do Brasil, que seria meter a mão no vespeiro de graça, tendo outras opções. Isso não vejo sentido. E ele continua a ver algum outro risco em manter o Banco do Brasil, apesar de um crescimento mais orgânico. Não, a questão não é risco. A questão é que investimento não se faz só com base de posso tomar na cabeça. A ideia é onde o meu capital está melhor alocado. Eu não acho que num ativo que deu uma subida agressiva, voltando ali a níveis mais casados com a realidade, que ali é o capital melhor alocado, certo? Tem um monte de ativo aí que está descontado até o talo. Então, eu manter o capital no Banco do Brasil é eu ficar ele numa operação que tem, orgânico, para dar, mas meu capital não funciona. Ele não tem ganho agressivo, ficando onde vai organicamente crescendo. Assim, deu o que tinha para dar no Banco do Brasil para mim, deu. Então, não é uma questão de risco. Não vejo, propriamente, nesse momento, risco de nada ali no Banco do Brasil. O que eu vejo, claramente, é justamente isso aqui. O pensamento não é, ah, eu posso tomar na cabeça no Banco do Brasil. O pensamento é, o meu real está melhor alocado, o dinheiro não tem carimbo, certo? Então, o meu real está melhor alocado nesse banco ou em outra operação, certo? Eu tenho operações ali como, acabei de assistir a teleconferência da Loja Zener, que foi divulgada, eles soltaram no site hoje. Você tem uma operação, você olha o resultado, especificamente da área de varejo, a margem está um delta acima, se não me engano, 0,1 ponto percentual acima do que a margem do pré-pandemia. E o preço do ativo está abaixo do pior momento da pandemia. Isso daí, para mim, é desconto ridículo, você entende? Então, assim, meu um real está melhor alocado no ativo que está com o preço mais próximo de uma realidade, com todo o burburinho de ingerência aqui, acontecendo ou não acontecendo, o mercado viaja, certo? Ou o meu dinheiro está melhor alocado num ativo que está entregando o varejo de moda, casado com pré-pandemia, precificado, casado com, abaixo do pior momento da pandemia. Então, assim, na minha cabeça não tem muita dúvida de onde eu quero alocar meu capital. Então, não é uma questão de ver risco no Banco do Brasil, é que a escolha de alocação de capital não é muito do tipo assim, ah, eu vou morrer se eu alocar aqui? Não, a escolha é esse daqui é bom, aquele lá é mais barato ainda, mais descontado, aquele lá é mais descontado ainda, e eu vou justamente semeando, distribuindo o capital do portfólio com base no que pode me dar mais ganho, certo? A gente não ganha, isso é uma coisa que eu costumo falar aqui corriqueiramente, a gente não ganha alocando na melhor empresa do Brasil, certo? Senão o capital iria todo navegue, que possivelmente é discutível se é a melhor ou não, mas é uma empresa que roda com folga ridícula, tá? Mas eu não ganho dinheiro alocando o meu capital na melhor empresa, eu ganho dinheiro alocando o melhor custo-benefício. Eu não acho que o Banco do Brasil nesse momento é o melhor custo-benefício, acho que tem problema com a empresa, não acho. Acho que tem algum rolo ali, não acho, mas ali não é onde eu vejo o maior ganho de capital no médio e longo prazo, tá?